Oi pessoal, muito bom dia! Sábado, então é dia de meu atacado, as ofertas sensacionais para você aproveitar esse final de semana todinho. Pode vir todo dia, porque o meu atacado é o seu atacado e aqui do açougue eu conto que tem paleta por R$ 31,90, tem costela por R$ 20,90, músculo R$ 29,98, linguiça toscana R$ 14,98, o pernil está só R$ 12,99, a panceta que é uma delícia em qualquer lugar R$ 19,90, copa lombo R$ 17,90, bistequinha da paleta suína só R$ 14,90, tem também promoção de alcatra com maminha, tem linguiça de pernil picadão só R$ 24,98 e tem muita oferta também no setor de frios. Tudo bem com vocês? Solei que eu estava no açougue, estou saindo do açougue, viu? Está cheio de oferta, vem cá Lucas, olha a Batata Bem Brasil, 2kg da Batata Bem Brasil, só R$ 18,90, R$ 18,90 e deixa eu contar, a partir de hoje tem sorteio, sim, e para estrear bem com sorteio são dois ganhadores, é oferta de cerveja garantido para você no final de semana. Hoje é só compartilhar, curtir, marcar os amigos, as amigas, você sabe, a regra padrão. E assistir, tem que assistir a live porque já já eu faço a pergunta, você vai ganhar, vai ganhar, é só vir retirar aqui no meu atacado, lembrando, o prêmio tem que ser retirado em horário comercial, certo? Vamos para as ofertas? Tem muita oferta para você, eu vou direto para as cervejas, para começar a te contar, estou vendo que tem até Heineken, garrafa 7,49, mas tem muito mais oferta para você. Eu começo aqui pelas Long Necks, então estamos aqui, deixa eu chegar aqui para mostrar que tem cerveja sol por R$ 3,99, a Isenbar a partir de R$ 2,69, Heineken a partir de R$ 3,19 ou R$ 3,99, você que escolhe o tamanho, a quantidade da bebida, quer mais promoção? Amistel R$ 2,59, cerveja Bex só R$ 4,69, a Long Neck R$ 5,79, vem cá, pode vir, pode vir que tem mais, Brahma Duplo Malte R$ 2,98, R$ 2,98, viu só como compensa comprar no meu que é o seu atacado? Vai compartilhando, vai curtindo, vai marcando os amigos porque já já tem sorteio, dois fardos e cerveja para você, a Brahma está R$ 2,89, a Skol R$ 2,59, a Serrana R$ 2,49, a Original R$ 3,39, a Antártica R$ 2,59, a Sub-Zero R$ 2,49, subindo, temos a Caracu por R$ 3,99, tem linha Skol Beats para você também, viu? Vinhos, whiskeys, refrigerante também na promoção, inclusive, vou mostrar aqui na entrada do meu atacado, que é o seu atacado, dá uma olhada, R$ 2,39, a lata de Coca-Cola, tem energético Bali a partir de R$ 9,97, só R$ 9,97 o energético Bali, aqui Red Bull R$ 6,00 a partir de R$ 6,99, o Red Bull vem economizar no meu atacado, que é o seu atacado, que também tem o Monster, o energético, por R$ 5,98, R$ 5,98, é muita oferta para o mesmo lugar, é impressionante, eu já estou aqui, você quer saber de arroz, né? Eu sei que você quer saber preço de arroz, eu vou te mostrar e vou te contar que o arroz Camil está custando R$ 15,99, apenas R$ 15,99, é ou não é oferta boa? Claro que é oferta do meu atacado, o seu atacado, que fica aqui nos altos da cidade, sabe a avenida do shopping? Só subir, chegou aqui, tem estacionamento amplo para você, você mude seu conceito de compras, venha para o meu atacado, que vende no atacado, vende no varejo, ó, tem macarrão a partir de R$ 2,59, ah, Rodrigo, mas aí eu vou ter que comprar muito, não, ó, é R$ 2,59 a partir de 3 unidades, barato, né? Então vem para cá, tem arroz do Urbano, sem glúten, R$ 3,99, R$ 3,99, zero glúten para quem tem problema, tem lasanha Petibon R$ 2,59, é a melhor massa de lasanha que existe, tenha certeza disso, é muita oferta, é muita oferta, macarrão Renata, estou vendo ali, ó, a partir de R$ 2,96, vários, inclusive, da Renata, estão nesta promoção, a partir de R$ 2,59, e, viu, você acha que acabou? Imagina, eu estou correndo para tentar mostrar tudo, tem farinha na promoção, tem açúcar na promoção, tem sal na promoção, linha de molhos também, tudo na promoção, o molho checho pizza, é, para pizza, tá? R$ 1,89, o Heinz está custando R$ 2,49 apenas, esse molho é sensacional, molho Heinz é demais, mas tem mais, tem mais oferta, viu? R$ 1,29 o molho de tomate da predileta, esse é o Heinz Azeitona, lançamento e novidade, você encontra por R$ 4,29 aqui, e eu falo do meu atacado, porque, assim, tem as coisas para a gente, para o nosso uso no dia a dia, e para você também, que tem estabelecimento gastronômico, comercial, você compra um quilo de ketchup da Heinz por R$ 15,98, mas, pera lá, esse aí também não precisa ser só para estabelecimento, você pode ter na sua casa, mas aqui tem tamanho maior, aí tem o tamanho empresário, tamanho empreendedor, por isso que o meu atacado é o seu atacado, e tem maionese em vigor por R$ 3,99, R$ 3,99, quer mais? Eu conto, tem ervilha da Knorr por R$ 2,49, R$ 2,49, tem milho aqui a partir de R$ 2,49 também, tem latão de ervilha para você, a partir de R$ 13,99, viu? Latona de ervilha, barato, né? É preço do meu atacado, que é o seu atacado, azeitona, aquelas que vêm na medida certa, digamos assim, a partir de R$ 2,89, linha de tempero Sazon, tudo na promoção para você, tudo, tudinho na promoção para você, então faz assim, venha para o meu atacado, venha, venha, porque o meu atacado, que é o seu atacado, tem promoção em todos os setores para você, eu já estou aqui no café, estou vendo que tem café Três Corações a vácuo a partir de R$ 14,98, ó que maravilha, só R$ 14,98, Rodrigo, só R$ 14,98, vocês viram, o café subiu 50%, aqui está mais barato, você encontra por R$ 14,98, gosta de FINE? Criançada gosta, tem a partir de R$ 6,99 aqui, tá? Esses aqui, mas pela loja você encontra muito mais em conta, inclusive, os doces da FINE, viu? E tem mais promoção aqui, ó, tem hora a partir de R$ 3,79, de diversos sabores, bolacha a partir de R$ 1,49, que maravilha, bolacha bono R$ 2,69, eu vi porque eu gosto, essa é boa, bono é muito boa, você encontra aqui, e tem oferta de mistura para bolo, a linha da Marilã a partir de R$ 4,59, estamos passando pelos leites agora, claro que você encontra leite, é óbvio, todo tipo de leite, e vou falar, hein, tem leite Jussara por R$ 3,59, hum, uma delícia, R$ 99, apenas, R$ 99, aproveite, vem economizar no meu atacado, porque aqui é preço de atacado, mas todo mundo compra, é isso que é bom, isso que vale a pena no meu atacado. Vamos falar de mais oferta? Claro que falaremos, sempre teremos ofertas para você, vamos pela linha Hershey, a partir de R$ 3,99, mas também tem lacta, tem bis, tem caixa de bombom da Nestlé por R$ 8,99 na promoção, você tem que aproveitar. Aqui do outro lado, eu já estou vendo toda a linha de creme de leite, leite condensado, que você sabe que a maior variedade é aqui, né, aqui que você encontra, é aqui, leite, leite condensado, viu só quanta coisa, mistura para chantilly, creme de leite em tamanho maior, tudo isso no mesmo lugar. Então, faça o seguinte, deixa eu ver o que eu farei, vou para o último corredor, vem cá que eu vou falar dos produtos de higiene para a sua casa rapidinho, e aí sim eu vou fazer o sorteio, hein, que são dois, duas pessoas que vão ganhar hoje prêmios do meu atacado, que como eu digo, é o seu atacado, por isso que está aberto de segunda a segunda para você economizar e fazer muita economia. Estou aqui para você cuidar de você, cuidar da sua higiene, é bom, não é? Principalmente quando se paga barato de um produto de qualidade, e é tudo isso que você encontra aqui no meu atacado. Tem fraldas, sabonetes que você não encontra por aí, aqui você encontra, você que é cabeleireira, manicure, também encontra produtos interessantes aqui. Volto a dizer, você dono de estabelecimento gastronômico, encontra muita coisa aqui, inclusive embalagem, tem dove a partir de R$ 9,98, tem rexona a partir de R$ 8,59, linha de tinta a partir de R$ 10,49 e aqui eu estou voltando já para frente da loja, porque assim, oferta que não falta. Eu estou te convidando, meu atacado fica aqui nos altos da cidade, volto a repetir e ser chato, desculpem, mas é fácil chegar, é barato de verdade, você compra no atacado e no varejo, e eu vou fazer a pergunta, deixa eu ver, que é onde é que eu vou para ver quanto, ó, vou aproveitar, que ela está barata, certo? Vou aqui. Essa água é demais, essa água é muito boa, essa é a água que eu tenho no meu carro, que é a que a gente toma de lugar para lugar. Muito boa de verdade, está custando R$ 0,75, a partir de R$ 0,75 você levar um fardo fechado, que é o que eu farei daqui a pouco. Eu quero saber o seguinte, o Lucas vai pôr o preço de novo, já já na tela, mas a pergunta é, quanto é que está custando? Para você que compra no meu atacado, vem cá e leva um fardo para casa da água, essa água é muito boa mesmo, água cristal. As duas primeiras pessoas que responderem o preço certo, já ganham um fardo de cerveja para aproveitar o final de semana, ou a semana, ó, essa semana, são duas pessoas. A partir da semana que vem, a dinâmica muda, e a retirada dos prêmios vai acontecer de segunda a sexta, em horário comercial. Parabéns para você que ganhou, você que não ganhou, não fique triste, sábado que vem tem mais, e de hoje, até a semana que vem, você tem ofertas para aproveitar de verdade, aqui no meu atacado, que é o seu atacado, vem de barato, seja no atacado, ou seja no varejo. Bom final de semana, para você que ganhou, parabéns, você que não aproveitou, pode vir, porque aqui você compra e sorri, é verdade, é barato, é o meu, é o seu atacado. E aí Tchau, tchau.